Torcida do Galo em Cochabamba, entusiasmada a dupla Valdir e Marques ensaia os primeiros passes, mas para na disposição dos bolivianos. A zaga mais uma vez mostra a insegurança enquanto o Wilstermann pressiona o tempo todo. Para piorar o lateral, Alcira é expulso por essa entrada violenta. O time vai se salvando pelas mãos de Emerson. No único bom ataque, Marques cruza em Lincoln, sozinho perde a chance de marcar. O gol sai no segundo tempo, Marques cruza e o goleiro Soria dá um presentão para Valdir marcar. Galo 1 a 0. O Jorge Wilstermann ainda teve uma chance de empatar, mas a bola foi para fora. Final Atlético 1, Wilstermann 0.